E aí, Marcelo, mais uma lá que vai estar não. Ela vai embora. Ela vai embora. A caída está controlada? A caída de água está controlada? A caída de água está controlada, a caída de água está controlada, a caída de água está controlada. A caída de água está controlada, a caída de água está controlada, a caída de água está controlada.